Pessoal, acabou Gente, é isso mesmo, acabou Isso mesmo, gente, acabou Acabou Pessoal, antes de eu contar pra vocês o que está acontecendo Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Pra não perder nenhum de novo aqui no canal, ok? Nós iremos sentar, todos nós E iremos contar pra vocês o que está acontecendo, tudinho, ok? Então deixe o like e só bora Então pessoal, vou contar pra vocês desde o princípio Nós ficamos 10 dias fora de casa Em qual cidade que nós ficamos, família? Em Gramado Isso, Gramado Uma cidade muito bonita Isso mesmo E pessoal, também nós vamos mostrar pra vocês Um vídeo muito legal Que a gente estava em Sky Glass Lá em Gramado, hein? Um lugar muito bonito Muito top também E bem Bem interessante 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 Então Roda o vídeo aí, família Pessoal, estamos aqui na nova plataforma de vidro Sky Glass é o nome, gente Aqui em Canela E esse lugar dá muito medo O nome é Sky Glass Mano É muito medo, né Pera? Muito A gente vai andar na ponte de vidro, gente 360 e poucos metros de altura Vamos lá Olha a vista, gente Meu Vamos, nós estamos chegando Olha só isso aqui, galera Pessoal, olha lá embaixo Espera aí que eu vou mostrar Mano, olha isso aqui Olha Um, dois, três Qual a sensação? A sensação é que esse vidro quebrar, mano Mano Galera Isso aqui é muito louco Olá, família Boa tarde Sejam todos muito bem-vindos, tá? Fiquem à vontade A gente faz foto também, tá? Se vocês quiserem A gente está à disposição É só levantar a mão Chamar Tá Beleza, obrigado Galera, olha essa vista Vamos pular nesse vidro aí A filtação é horrível Você vai se acostumar Vocês chegaram bem Eu estou no automático aqui O Pedro está certo Porque está indo isso aqui Pessoal, olha isso aqui, mano Galera, olha Helena Oi Mano Olha para baixo Consegue? O Pedro Respirando fundo Olhando para a frente Caraca, Helena Eu não tenho medo Eu não tenho medo Eu não tenho medo Eu não tenho nariz Solto pela boca E vai ser a caneta Quer a caneta, mãe? Para tirar foto? Sim O Pedro está com medo, gente Ele está com medo Olha lá no cantinho Meu Deus, Helena Corajosa Gente, olha a coragem da garota Olha lá Olha lá embaixo Lê, não corre Não corre Pai, olha lá embaixo Olha isso Gente, olha isso aqui Galera, aqui está passando Tem um bondinho passando embaixo Tipo um Levantar a mão É abusado, né? É O que sentou, gente? Piero teve coragem Piero Vamos ter que tirar umas fotos, Piero Ah, estou rechazado também Dá medo Dá medo, né? Acho que o senhor quis quebrar esse vídeo A Helena está corajosa, hein, Helena? É, eu não tenho medo Não, né? Mano, olha isso aqui, gente 365 metros Quantos? 365 Pessoal, a Helena e a mãe vão ter coragem de andar naquele brinquedo ali, ó Um brinquedo que passa aqui embaixo, galera Olha ali, gente Nesse aqui, ó Mano, olha isso aqui, ó É incrível Olha isso A mãe e a Helena Piero Nós dois homens Nós vamos perder pras meninas, hein? Sem ler Ah, mas é É que a gente não tem tanta coragem, né? É Olha aquela cachoeira lá, mano Mano, é lindo demais Pode até ser lindo, mas é perigoso É Gente, eu não consigo andar sem segurar isso aqui, ó Não consegue andar sem segurar? Eu não consigo andar um pouquinho Aqui, ó Eu sinto que eu vou cair, mas eu não consigo Mano do céu Se eu segurar aqui, eu já tenho muita coragem Agora se eu largo Coragem, Piero Coragem Quando nós estivermos lá embaixo, nós vamos continuar gravando, né? É Show Tchau Tchau pessoal nessa viagem também nós tiramos essa foto aqui toda a família olha galera que foto bonita nós lá no negocinho de vidro né é e pessoal a gente foi muito corajoso porque tinha várias pessoas que acharam que o vidro ia quebrar e nós já conseguimos é galera as pessoas tinham medo do vidro quebrar só que eles não sabiam eu acho né que o vidro ia ter quatro camadas de vidro blindado e tem 360 metros de altura é e não tem como quebrar o vidro não né gente Ale você ficou com medo não não eu até deitei no chão e sentei verdade Ale também eu também dei uns pulos nossa sinistro e aqui tá a foto pessoal também nessa viagem nós fomos na pizzaria Congo e foi muito legal e nós compramos também esses aqui ó eu comprei esse esse camaleão aqui né camaleão e a Helena essa essa girafa aí é muito legal né mãe olha pessoal Congo olha aqui ó e lá tinha 100 tipos de pizza e eu comi uma de Lacoste uma pizza de Lacoste Lacoste Piro galera tá brincando pizza de jacaré a Helena não teve coragem né Helena a Helena só ficou nas pizza doce vamos mostrar a pizza tem show né é uma pizzeria temática tem show é uma pizzeria temática vamos colocar um pedacinho de um vídeo muito legal a gente já volta bora pegar um vídeo com amor no coração, na floresta tudo é diversão, com amor no coração, na floresta tudo é diversão Pessoal, as viagens que a gente gosta de ir, a gente sempre gosta de comprar um ursinho, e essa aqui é a minha ursinha, é a Lara E esse aqui é meu urso, nós fomos na loja, a maior loja de ursos de pelúcia, a Cria Amigos lá em Gramado, foi muito top, gostei muito hein Esse aqui ó, é o Bill, B-I-O, é o Bill? Sim, vamos ver a cara do Bill, eu vou amarrar a orelha dele aqui ó, para fazer um penteado né O Piero fez um penteado na orelha, olha o skate dele, capacete, ficou muito top, gostei muito Nossa, o tenizinho, é um All Starper? É O da Lê, aí também tem patinhos né Lê? É A Lê já tirou o sapatinho E também ela tinha um boneco, ela tirou É, então, Bill e a Lara É Cria Amigos, vamos deixar um videozinho de quando vocês foram lá Beleza Tem muita gente que não viu, a gente postou o vídeo, mas não viram alguns né É Então, bora pro vídeo Bora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pessoal, fizemos tudo para criar nosso Cria Amigos E prontinho, o meu é o Bill e o seu, Helena Lara Lara? Sim Vamos tirar da caixa para a gente ver? Bora Olha galera É aí que eu tenho mais coisa Vamos ver a primeira, ah é Lara? Aham, ó Helena, ela fala? Ela fala O que ela fala? O que ela fala? O que ela fala? É, eu encontro o seu nome De novo É, eu encontro o seu nome É, eu encontro o seu nome Vamos ver o Pêro Espera aí que o meu tem que colocar no skate O Pêro é um skatista É É, eu encontro o Pêro E eu encontro o Pêro E eu encontro o Pêro E ele fala, Bianca Fala Ó, coloquei o Pê Falta o outro Ele tá colocando o Pê do Nuno Gente, é muito difícil colocar o Pê Pera, falta isso aqui Pronto Ó, gente O meu é um skatista Qual o meu nome desse cara Esse coelho? É o Bill Bill O coelho Bill O coelho Que da hora Olha aqui, gente Vamos ver a Helena andando Vai, Helena Espera, está caindo um pouquinho? Tem que ter um truquezinho Ó, gente Devagarinho, devagarinho Nossa, ela já aprendeu, galera Ó, gente Vamos ver o Pêro Ó, a manobra Uou Que demais Que demais Ó, gente Eu tenho uma manobra muito top Tá vendo? Ó, ó E pessoal Lá em Canela Nós fomos no Parque Floribau Terra Mágica E nós tiramos algumas fotos Olha que bonita Ficou muito legal Olha isso aqui, gente A gente tava apontando pra um dinossauro, né? Esse parque aqui, galera Ó Quem puder um dia conhecer Vai Não vai se arrepender Eu recomendo muito É, né, mãe? Eu recomendo muito, gente Muito, muito Verdade Muito divertido E... A gente postou o vídeo no canal Sim São três vídeos E pra quem não viu Vou deixar um pedacinho aqui, ó Tá O parque Terra Mágica Floribau Aqui em Canela Olha que top, gente Tem um monte de dinossauros Ao transporte este portal Você deixará para trás O peso do mundo real Estará pronto para viver por um dia O dilintar de amor Do mundo da magia Do mundo real Adobe galera olha isso aqui galera guardião da floresta gente olha isso olha tem mais aqui Piero tá nascendo um dinossauro eu vi o voador nasceu o dinossauro o Piero Sauro como é que o Piero Sauro faz e a helenossauro faz ler tá mais pra gatinha as vezes vocês tem pesadelos? sim então isso acaba hoje mas vocês devem acreditar é claro pessoal nós queríamos contar agora pra vocês o que acabou e o que acabou é a viagem voltamos pra casa sim vamos voltar a produzir vídeos aqui na nossa casa é só que tem uma coisa né Piero o que? nesse parque aqui galera ah é a gente encontrou um homem todo de preto e a gente achou que é o zap ele tava seguindo nós em todos os lugares né Helena é e a gente não conseguiu gravar pra vocês galera porque toda hora quando a gente ia virar a câmera né pra direção dele ele se escondia é e também e também esse parque tinha acho que duzentas, trezentas pessoas tinha muita gente e dava a impressão que a gente tava sendo seguido eram as trezentas mil pessoas verdade então é isso galera voltamos pra casa estamos aqui em casa e né estamos aqui nessa casinha e vamos fazer vídeos e outra coisa Piero o que? tomara que o zap se era ele a gente veio embora e ele nem sabe que a gente tá aqui é tomara que ele ia lá vamos ter paz pelo menos por um pouco tempo né até a gente postar esse vídeo então é isso galera deixa o like no vídeo deixa o like no vídeo se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação esperando pra ele lembrar de novo aqui no canal ok galera tamo junto é nóis e até o próximo vídeo ah e pessoal olha essa foto aqui só eu aí olha essa aqui também só eu é muito legal e aqui nós dois juntos verdade então é isso e a próxima viagem nossa vai ser pra onde? já sei não vamos pra dentro vamos gravar isso é vamos ver então é isso galera o que acabou foi a viagem estamos de volta tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri